Galera, já estou aqui com o Ultra T e agora eu vou atualizar, eu vou entrar dentro da TNT e vamos ver o que a gente vai virar, mano. Será que a gente vai virar uma bomba nuclear? Eu não sei, mas 3, 2, 1 e o Big Rage! Muito bem, galera, vocês já viram o que vai acontecer, né? Vamos virar o Ultra T e vamos sair, vamos virar as coisas do Minecraft. Meu Jão, eu não falei para você que era para esperar eu para mim ver também junto. É, desculpa, eu fui muito apressado, meu parceiro, eu estava muito curioso para ver, desculpa. É que você falou que tinha um negócio diferente nesse Ultra T e eu já percebi o que é, Dani, eu já sei o que é. O que é, fala para mim. É que ele é um pouquinho maior, né? Mano, nada a ver, mudou toda a cor. Esse meu Jão, galera, não sabe de nada. Hoje eu vou mostrar para ele que dá para atualizar coisas aqui no Minecraft e uma delas é a TNT. Galera, eu vou deixar ela por último porque, mano, é sensacional. Ele vai atualizar uma TNT e ela vai virar talvez uma bomba nuclear, entendeu? Mano, eu não sei, porém, eu quero pedir o like de todo mundo atrás da telinha. Mano, já deixa o like aí no comentário do vídeo para você não esquecer porque é importante o like, beleza? E não esquece de se inscrever no meu canal para a gente estar chegando a 700 mil inscritos. É nóis. Ai, meu Jão, eu coloquei as coisas para fazer um para você que tá e você fez na minha frente. Ai, meu Deus do céu. É, não, mentira isso, cara. De onde você tirou essas coisas, maluco? Isso é tudo as coisas da sua cabeça. Você só tá com o Omnitrix, né? Aí que tá, galera. Eu tô criando um sinal aqui para chamar o Omnitrix lá do espaço para ter... Meu Jão, caiu, meu Jão, caiu, caiu. Vou pegar, vou pegar. Tony, você explodiu tudo aqui, meu parceiro. Pra que isso? Cara, não sou eu não, velho. Isso aqui foi a queda do Omnitrix caindo do universo, galera. E olha só, funcionou. Porque eu tô com o Omnitrix aqui. É, ô Dani, você não fez o meu. Tá faltando pra mim, tá faltando pra mim. Claro que eu vou fazer, né, meu Jão? Porque eu sou seu amigo, tá vendo? Toma, pega aqui, ó. Toma aí, fio, ó. Toma. Eu não fui igual a você, não. Apressado aí, não esperou eu, tá vendo? Toma aqui, ó. Toma. Vai cair, meu Jão, se prepara. Ai, meu Deus do céu. Não, meu Deus. Certo. Foi, mano. Ó, galera, com o Omnitrix aqui nas nossas mãos já, agora a gente pode selecionar os aliens que a gente quer virar, mano. Por exemplo, aqui tem vários, né, galera? Tem o chama, tem o quatro braços, tem também o massa cinzenta, porém, o que a gente quer é o ultratê, né, galera? E o meu Jão falou que mudou pouca coisa nele, porém, o miojo, ele tá roxo. Ele tá roxo, galera. Mano, eu quero saber que se você atrás da telinha aí sabe de qual é esse ultratê, de qual série, de qual temporada do Ben 10 é esse ultratê. Então, comenta aí embaixo, porque ele tá roxo, meu. Ele tá roxo. Olha o pai como que tá. Toma, toma. Dois Omnitrix. Ai, olha o cara, velho. Olha o cara, velho. Meu Jão, fica tranquilo, porque o meu ultratê vai atualizar agora, galera. Olha só. Nesse bão aí, eu não sei se vocês viram, né, mas temos aqui um minekart, um bloco de notas, um pistão, uma TNT, uma lâmpada de redstone e, por fim, um dispenser, galera. E todos esses blocos que eu estou aqui na mão, eu consigo atualizar, miojo. Ó, dá uma olhadinha na TNT aqui, ó. Cara, coloca lá aí que eu já quero aprimorar uma TNT. Já pensou em criar uma bomba nuclear, velho? Que doido. Miojo, você não tem cabeça pra tudo o poder desse, não, tá? É, é. É, como não? Óbvio que eu tenho. Ai, meu Deus do céu. Primeiramente que você já foi, vem que eu não amo o ultratê. É ir um do armadê, tem que ser tudo mais. Tchau. Ó, meujão, eu acho que a primeira coisa que a gente deve atualizar, pelo menos eu, tô muito ansioso pra ver ela, que é o minekart, mano. Imagina, o que ele vai fazer, meujão? Rapaz, eu acho que... Será que ele vai virar um carro, assim? Tipo, um carangão, um envenenado, uma poçanga? Eu não sei, mano. Ó, só que antes disso eu preciso de, tipo, trilhos, entendeu? Trilhos de... Ah, meujão, isso é. Você precisava, você precisava, parceiro. Você precisava. Vamos ver. Vamos ver, então, galera. Ó, eu vou deixar os outros blocos aqui no meu inventário. E agora chegou a hora, galera, do ultratê entrar dentro do minekart. Do minekart em 3, 2, 1, e... Atualizando. Atualizou. Ele sumiu ali, ou seja, eu entrei dentro dele, eu virei o minekart, galera. E... Ah, meujão! Olha isso aqui, meujão! Uaaaaaah! Bum, bum! Nossa! Ele deu dano em você passar por cima? Você tá maluco ficar passando... Sai, fora, você tá me atropelando. Meu Deus do céu, eu vou morrer. Eu vou morrer, por favor. Eu vou morrer, eu vou morrer. É muito poder, galera. É como se eu virasse um tanque de guerra que anda muito rápido nos trilhos... Ah, eu matei a vaquinha. É muito poder, meujão. É muito poder. Caramba, que insano, galera. Imagina só... Mano, eu matei muito poder. Deu pra ver que ele, tipo assim, é uma seta realmente, né? Passando por cima. Mano, agora eu tô muito ansioso, meujão, pra ver. Deixa eu desvirar aqui, ó. Deixa eu deixar o carrinho aqui na paz dele aí, ó. Ó, e, meujão, eu tô muito ansioso para ver os outros blocos. Mano, pera. Bloco de notas. Meujão, o que um bloco de notas ia ser, tipo, atualizado? O que que ele ia mudar? Rapaz, você vai virar um DJ. Eu tenho certeza que vai virar um DJ. Um DJ, mano. Não, o bloco de notas, galera, na hora que a gente aperta, sai meio que som dele, entendeu? Ó, e agora o Donatello vai dar uma atualizada. É... Opa, calma lá, calma lá. Deixa eu atualizar, tem que ficar em cima dele. Meu... Eu vi um satélite? Uau! Não, você... Acabou, acabou minha bateria. É, meujão, o que que aconteceu aqui na nossa área de treinamento? É. Rapaz, os villagers já poderou aqui dos nossos vídeos aqui. Não sei o que aconteceu. Mano, o que que aconteceu? Ó, mas vamos lá, galera. Já estou aqui de Ultra T e agora a gente vai testar no disco. Como que é, na verdade? É disco de músicas aí? Como que é? É, cara, isso aqui é, tipo, sei lá. Eu não faço a menor ideia, Doni. Meu Deus, tudo bem. É... O que que ele virou aqui? Ele virou um satélite, meu. O que que é isso aqui? Eita, poxa! Rapaz, você virou um home teacher. Eita, poxa, meujão, meujão, meujão. Eu estou voando. Eu estou voando com as ondas sonoras. Meu Deus, que coisa louca, cara. Mano. Ô, Doni. O que que foi? Ô, Doni, sabe... Sabe aquele professor que você coloca na televisão? Aquele home teacher? É, 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 é isso, velho. Uau! O que que eu fiz? Meujão. Uau! Nossa! Eu estou lançando ondas sonicas, galera. Ondas sonoras. Caramba, ele atualizou e virou meio que um home teacher, né? Uma caixa gigante de som. Aquele som de cinemas. E agora o barulho deles acaba incomodando, galera. E tem como eu voar com a onda sonora. Mano, que coisa mais maluca, galera. Olha isso. Que negócio estranho, velho. Mais do que estranho, meujão. Isso aqui é sensacional. Ai, meujão. Calma lá, calma lá. Calma lá que não é para entrar embaixo, não. Olha, galera. Deixa eu desatualizar aqui agora. E dá para a gente ver até mesmo mais um, meujão. Ó, e o que está me chamando muita atenção é essa lâmpada aqui de redstone, galera. Vamos ver o que que a gente consegue atualizar ela e no que que a gente vai usar. Vai. Meujão. Eu virei uma luminária enorme que pode usar o poder da luz contra... Mano, a gente lança tipo assim, raios solares, galera. Olha isso aqui. Mano. Mas sabe o que é engraçado? O que que foi? Olha que raios solares. Nossa. Que isso, meujão? Metralhadora de raios solares. Você não está com isso? Você não consegue andar? Eu não consigo andar. Eu não consigo andar, galera. Esse que é o problema. Eu fico parado no mesmo lugar que eu atualizei. Oh. Meujão, você não está querendo brigar com o poder da luz, não, né? Vai. Vamos ver o que que morre primeiro. É que você fica parado, né? Eu não. É, é, galera. Pera, meujão, eu vou morrer. É, eu ia falar que eu ia morrer. Mano, olha só, galera. O Donizinho está aqui com o poder... Oh, desatualizou. É, desatualizou. Cara, o Viar que eu estou adorando, meujão, atualizar essas coisas. E tem mais três coisinhas aqui que dá para a gente ver o que que é atualizando. Ó, meujão ainda está de sonar ali, ó. Você é poderoso, meujão. E entra aqui na Restone Lâmpada para mim ver ela. Você sabe fazer isso, né, meujão? Ah, agora aprende, aprende, aprende. Ó, tô... Ó como que é, galera. Ela ficou parada, uma luminária enorme. Mano, que da hora. Caraca, você sabe aquela luminária que pula no i? É verdade, da Pixar. Ó, mas aí que tá, meujão. O próximo que eu vou ver aqui, galera, vai ser o pistão. Então, simbora, galera. Três, dois, um e hora de atualizar o pistão. Vamos entrar dentro dele. É... Meujão, o que que eu vi... Meujão, o que que eu virei? Que negócio é esse? É, você virou uma caixinha. Uma caixinha. Um quadrado. Eita! Nossa, o que é isso? Eu consigo pular muito alto, porque eu tô vendo isso aqui, galera. Mano, olha o pulo que eu dei, meujão. Você viu isso aqui? Olha isso, galera. Não, se eu falar que eu não vi, eu vou estar mentindo, pô. Tá doido? Tá, mas eu não consigo ver muito bem o que que ele é. Eu vou desvirar ele aqui, galera. Ó, deixa eu desvirar. Beleza, vai lá, meujão. Ele é tipo um pula-pula, que negócio estranho. Olha, ele fica uma caixinha. Ah, ele fica uma caixinha na hora que você aperta pra pular. Fechou! Entendi, quer ver? Vira de novo, meujão. Ele é uma caixinha, galera. Aí na hora que ele joga, ele vai lá pra cima, porque o pistão abre e fecha, né? Interessantíssimo, velho. Vai, meujão. Vira ele. Vai, segura. Boa. Aí, foi. Tá, agora vem mais pra cá aqui pertinho. Olha lá, galera. Olha isso aqui, gente. Ele é uma caixinha, né? E o meujão pulando. Olha o meujão pulando, gente. Olha o meujão pulando. Mano, aperta... É, acabou o tempo. Mano, mas interessantíssimo. Ele é uma caixinha que dá pra pular muito alto pra fugir dos inimigos, né? Agora, o próximo aqui, galera. Eu já vou ser bem breve. Eu tô ansioso demais. Eu tô querendo fazer muito rápido, porque eu quero ver. Eu quero atualizar o dispenser. Miocho! O que que é isso que eu virei? Mano! Caraca, meu parceiro. Isso aí não tem nada a ver com o dispenser, não. Isso virou foi um tanque de guerra. Eu virei e foi logo um tanque de guerra. Vamos ver que ele lança... Ele lança firework. Galera, firework é foguete, é buscar pé. Olha isso. Mano! E ele aí tá... E tá buscando mesmo. E tá buscando mesmo. Galera, olha que da hora, meujão. É, eu tô vendo que da hora. Só que você não precisa ficar mostrando assim, não, sabe? Mano, e outra coisa, meujão. Eu não atiro somente foguetes, não, tá? Eu consigo lançar bola de fogo. Bola de fogo! Não! Bola de fogo! Mano, que poder mais absurdo. Galera, até agora, o mais forte tá sendo o dispenser, né? Porque ele tem muitas armas aqui pra atirar. Também tem bola de fogo e várias outras coisas, velho. Que insano. Olha a bola de fogo aqui pro cara. Mano, que insano, galera. E olha como que ele é... É, ele destransformou. Mas aí que tá, meujão. Temos aqui a última, galera. Opa, rapaz! Rapaz, nossa, que batida foi essa, maluco? Olha aqui, olha aqui, meujão. Olha, galera. Agora, o último bloco pra gente atualizar é a TNT. Vamos ver o que a gente consegue fazer atualizando a própria TNT. Meujão, será que vai virar uma arma nuclear? Rapaz, rapaz do céu. Será que... Eu tô pensando numa coisa aqui, ô, Donny. Mas será que se você, quando explodir, você vai se auto-explodir também? Cara, eu não sei, galera. Olha só. Eu já estou aqui com o ômbril. Tem que ser calibrado. E, gente, chegou a hora. Mano do céu. Ó, eu vou colocar a TNT aqui no chão. Vou colocar agora no upgrade, né? No Ultra T. E lá vai. Galera, já estou aqui com o Ultra T. E agora eu vou atualizar. Eu vou entrar dentro da TNT. E vamos ver o que a gente vai virar. Mano, será que a gente vai virar uma bomba nuclear? Eu não sei. Mas 3, 2, 1 e upgrade. Meujão, o que que eu... Eu virei uma TNT com perna. Eu virei uma aranha TNT. O que que é isso aqui, meujão? Pera aqui, né? Que negócio é isso? Você virou uma mini-aranha, cara. Você virou, tipo, sei lá, um... É, não sei dizer o que você virou. É, tudo bem. O poder dela tá falando aqui, ó. Self-destruição, galera. É uma destruição própria. Mano, a gente vai se autodestruir. A gente vai virar um Creeper. Cara, a gente virou um Creeper. Meu parceiro, é o seguinte. Tive uma ideia, tive uma ideia. Vamos andar aqui, meu parceiro. Calma lá, calma lá. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, meujão, quer vir? Ô, meujão, então entra aqui dentro dessa casa aqui, ó. Que eu vou ver a destruição dela pela casa, galera. Ó, a casa tá inteira. Vocês podem ver que a casa tá inteira e tudo mais. Vamos ver o tamanho da destruição dela. Vai, parceiro, vai. Vamos ver. Essa resistênciazinha aqui, meu parceiro. Vamos ver. Então vamos lá, vai. 3, 2, 1 e TNT aprimorada. Bum. Nossa, eu não morro. Morro. Olha a explosão. Olha o que eu fiz aqui com a casa, meujão. Meujão. Caraca, eu também tenho uma resistência bem grandinha, hein. Mas, maluco, que explosão foi essa, velho? Cara. Duas explosões e você explodiu tudo. É muito poderoso. Eu vou explodir aqui agora esse lugarzinho aqui. Vai, 3, 2, 1 e bum. Calma. Caraca. Galera, é que é pedra, tá? É que é pedra. Mas olha isso daqui. Olha a destruição que eu consigo causar se eu entrar dentro de uma TNT upgradeando ela. Ó, quer ver? Eu vou ficar aqui no meio. Eu vou explodir tudo. Explode. Nossa. Aí, explode o lugar que a gente tá mirando, meujão. Ah, que da hora. Então não explode. Ah, não explode só você. Ele lança, ele lança, galera, meio que uma bazuca. Mano, que épico. Eu não acredito nisso, velho. Olha aqui, galera. Olha a destruição que eu fiz. Mano, ele vira literalmente uma bomba, tipo, nuclear. Fica muito poderoso. Olha isso aqui, galera. Olha isso. Mano, que poder. Eu que não quero olhar isso aí muito de perto, não, hein. Mano, que poder, galera. Que poder. Olha isso, gente. Meujão, você toma muito dano? Meu parceiro, vou falar pra você que eu tomo um pouquinho, mas não é aquelas coisas lá não. E eu também tenho resistência a fogo? É, você é o diamante, né, galera. A pele do diamante é, tipo, quase impenetrável, muito forte. Porém, mano, é muito, muito poder. Eu vou estourar agora isso aqui, ó. Vamos ver, ó. Olha lá, galera. Que da hora. Eles podem literalmente tudo, gente. Literalmente tudo que está perto de você. E eu vou acabar com essa casinha aqui agora. Olha isso, galera. Dá pra detonar a casa inteira. A gente acabou com a casa inteira que tava aqui. Mano do céu. Que habilidade muito poderosa, beleza? Galera, deve ter mais alguns blocos que dá pra digitalizar. Então, se você quer isso, deixa muito like aí embaixo. Não esquece de comentar. Eu quero que eu vou saber certinho e vou fazer outro vídeo, beleza? O canal do Miojão também vai estar na descrição aí. Ele grava bastante conteúdo de Ben 10. Então, passa lá. E é nóis, galera. Só o tio explodindo aqui, ó. Uhul! Até mais, gente. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.